Se eu pudesse voltar Aos bons tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenaria Ver os pássaros cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no oco do morão Os bezerros no piquete E nossas vacas leiteiras O papai tirando o leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão de aquari Com suas águas bem claras Onde eu pesquei lambari O nosso carro de boi O mojolo e a moenda As vacas Maria Preta Tirolesa e a prenda Na baranda Na baranda tábua grande Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Lindas floresta Lindas florestas fechadas As trilhas funda do gado Retalhando a invernada Quero ver Todo mundo, hein Todo mundo Queria rever o sol Com seus raios florescentes Sumindo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocô sem chumaço Que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Ei! 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 Obrigado.